O boxe moçambicano viveu um momento inédito na sua história com a qualificação pela primeira vez de duas pugilistas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Trata-se de Alcinda Panguana e Redi Graman, que garantiram o passaporte a Tóquio nas qualificações que tiveram lugar em Dakar, no Senegal, no mês de fevereiro. Ao combater na categoria de 64 a 69 quilos, Alcinda não deu chance à opositora do Uganda, Emile Nakalema, tendo ganho por 5 a 0, mesmo resultado por Redi no doelho com a pugilista do Ghana. É a primeira vez que pugilistas do sexo feminino irão representar o país no maior evento desportivo do mundo. Recorda-se que, apenas por três vezes, Alcinda conseguiu colocar pugilistas nos Jogos Olímpicos Lucas Senoia em Seul em 1988 e, em 1996, na planta Julião Magna em Londres em 2012. Música 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 Música